Saudações queridos amigos estou aqui fazendo mais edições aqui nesse modelo algumas partes aqui que deixa opa ainda tá com o meu e eu tinha esquecido e eu queria o difícil não é começar o difícil é querer parar você sempre vai ajustando aqui um pontinho que tá a malha dessa região do elmo aqui tá beleza vamos marcar disso aqui senão a coisa não para mesmo e eu tô aqui com um modelo aqui do nosso herói aí dos anos 70 na verdade o seriado parece que foi produzido na década de 60 chegou o brasil acho que em 60 não sei que eu minha infância assistia na década de 80 e só para mostrar como eu acabei colocando ele em camadas nessa primeira camada eu tenho todos esses elementos aqui aí as camadas aqui ó essa é a primeira na segunda camada deixei só para lâmpadas a parte de iluminação e na terceira camada eu coloquei um fundo um cenário aqui é com algumas lâmpadas que estão marcadas para só deixa eu ver a opção dela também aqui para só trabalhar dentro dessa camada então elas não vão iluminar é o contrário não vou iluminar o que tiver em outra camada e aí o contrário dessas aqui que elas vão direcionar luz e para todos os objetos cujas camadas estiverem visíveis nesta cena vamos ver tecla zero para visão de câmera olha aí vou deixar ver renderizando renderizando vamos ver como é que fica isso ela está aí tem até um contraste esse contraste vamos ver aqui a nossa opa eu vou tirar isso aqui tudo para gente fazer junto o nosso composite tirar o viu também desmarcar backdrop o primeiro passo é pedir para ele usar nós cada não é um painelzinho desse aqui então já está marcado para usar nó durante o renda ele vai considerar usar tudo que tiver nos nós e aí durante o render ele vai usar tudo que tiver nos nós o primeiro nó que a gente tem aqui é o render layer ele é o render layer ele se refere a isto aqui que ele chama de render layer é uma camada de render por enquanto a gente só tem uma mas eu vou incluir nesta um outras camadas de render nesta nossa primeira camada de render aqui são as camadas de visibilidade na cena e aqui nós temos está marcado para todas as camadas disponíveis disponíveis na cena eu vou desmarcar aqui para que fique só a primeira é a primeira e a segunda porque eu quero considerar as lâmpadas então na nossa render layer vamos mudar o nome dela eu tenho um vamos pedir para renderizar uma vez que ele está a ele está utilizando os nodes e ele só vai renderizar as duas primeiras camadas no nosso resultado final ver não não está considerando o que está na terceira porque apesar de ela estar habilitada para visualização no fator de layer ela não está tem mais uma coisinha aqui em shading sobriamento não só que desconsidere está corretíssimo o certo é que tem que ficar para transparência então a gente já tem aqui uma entrada que é uma render layer e uma saída que ele chama de composite o composite ele vai reúne tudo todos os processos que foram elencados e vai vai mixar tudo em um resultado de imagem apenas agora vamos criar mais uma camada aqui de renda ele cria uma outra render layer e eu vou batizar de 2 segunda camada e aqui eu vou pedir para adicionar um input o nosso input do tipo render layer está aqui para cima ele veio com a 1 habilitado vamos trocar para 2 agora eu vou querer juntar as duas se eu trabalhar só com a segunda assim eu não defini né na segunda camada olha por padrão ele vem com todo mundo habilitado eu vou deixar habilitado apenas a shift clique a segunda e a terceira vamos renderizar para ver como é que fica renderizou todo mundo no entanto só saiu no resultado final o que está marcado na segunda render layer 2 se eu colocar isso para cá ele automaticamente exclui o outro então a gente precisa usar um outro nó ad color alfa over um outro nó para que vamos ver aqui para que uma camada se sobreponha na outra e aí os dois foram renderizados essa camada de baixo de cima se sobrepôs vamos ver agora mais uma vez ele vai renderizar ambas e agora nós temos as duas assim compondo o efeito da cena que fica mais do jeito que eu queria então vamos fazer um negocinho aqui aqui nessa saída eu posso colocar também outro tipo de saída que é o viewer o viewer vou ligar logo ele aqui a priori não vai acontecer nada se mesmo que eu renderize a gente não vai ver diferença até que eu marque essa opção backdrop que ela vai colocar o resultado do render aqui na tela do compositor vamos ampliar isso aqui então eu tenho duas camadas de render a 2 e a 1 então se sobrepondo uma outra aqui nas entradas do alpha over o nó alpha over ele vem com duas entradas então temos aí vamos lá então nós conectamos duas camadas conectamos duas camadas mixamos ela através de um composite podemos visualizá-la na tela de composição por um nó de saída viewer do tipo viewer e as duas camadas de render estão se mixando né se sobrepondo uma outra através de um alpha over muito bem agora eu posso trabalhar com as cores das camadas com os contrastes utilizando outros nós por exemplo nó de cor aqui no nó de cor aqui no nó de cor eu costumo usar bastante esse RGB Curves no nó RGB Curves ele aparece com esse traço aqui no meio e veja como ele vai modificando a claridade quando você clica você cria um novo ponto de controle e aí isso pode ser balanceado de acordo com a nossa utilidade se eu achar que tiver muito vermelho vou mexer nos canais R Red ou no canal Green ou no canal Blue para balancear esse veja eu vou ele já vai atuando nos vermelhos vermelho no claro ou vermelho no escuro aí a gente vai exercitando o bom senso ou a gente levanta o azul sempre com essa noção de nodes mas o fundamento é a gente pode deletar as mudanças clicando naquele x é o red no meu caso eu não vou mexer naquilo apenas vou mexer no contraste mesmo deixa não tá muito longe daquilo que a gente precisa deixa aqui e instalar agora se eu quiser jogar um node aqui também para atuar no contraste RGB Curves e ele vai entrar na eu vou jogar um RGB Curves você vê que a linha ali de ligação dos nós ela já fica acesa basta pousar ele em cima e a gente vai poder atuar agora na camada que corresponde ao ao cenário ali de fundo isso aí abre dá mais flexibilidade para a gente explorar nossas intenções sobre o cenário se eu quiser jogar um vermelho aqui dar uma noção de perigo ou quiser esfriar a cena você vê que você tem condições de isolar o efeito nessa direção vou deixar aqui sem alterar eu vou querer desfocar o fundo então eu vou pedir para que ele crie um filtro um nó de filtro do tipo Blur cadê o Blur está aqui Blur como ele vem configurado para zero não vamos ver nada mas a medida que eu vou digitando aqui observe que lá atrás já desfocamos e aí o resultado final da minha cena é que eu acabei obtendo um destaque maior para o objeto de frente não precisa exagerar tanto não precisa exagerar tanto a não ser quando tiver um close vou dar mais 5 uma vez que a gente já tem o fundo ligeiramente desfocado a gente pode mexer no contraste dele podemos escurecer um pouquinho para dar mais destaque para o central ali e aí basicamente a gente já tem um controle maior sobre nossa cena com esse arranjo de nós aqui daqui para frente era só mandar renderizar que a coisa estava pronta mais uma coisinha a gente tem nessa cena vamos voltar lá para a visualização 3D o personagem ele tem aqui essa lampadinha que ela deixa eu ver se está aparecendo aqui ela troca de brilho e vamos lá a lampinha que tem a animação dela da troca de brilho dela se a gente tiver em qualquer latência dessa aqui ela vai renderizar com brilho alto e em qualquer vale desses aqui ela vai renderizar com brilho baixo ou é o contrário ou é o contrário o que importa ela vai renderizar com esse brilho baixo lá no nosso deixa eu tirar aqui ele trocou aqui para mim aqui no editor bom agora que eu estou deixa eu ver aqui vamos dar um zoom e mover a nossa tela eu estou vendo aqui a lâmpada aqui na testa do elmo com o brilho e eu vou colocar aqui na saída vamos colocar um não só nessa camada dele aqui um outro nó do tipo filtro do tipo glary e já de cara a gente viu que ele ele fez aqui e vamos aumentar ele vai criar aquelas estrelas que é deixa eu renderizar aqui em outra posição para a gente ver de longe e ter a sorte e ter a sorte dela estar não pegamos um uma fase sem brilho dele vamos ver se agora 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 está com super brilho ali aquilo ali a gente tem que corrigir então a gente vai diminuir o fade acho que aí estava bom ou ele vem com esse por padrão streaks ou fogglow fogglow é um brilho mais esfumaçado se a gente deixar só assim ele vai hora ele vai acender hora ele vai apagar ainda está aceso vamos pegar uma fase de escurecimento dele dela né da lampadinha aí nesse momento a gente observa aqui que está bem escuro o movimento que que a gente vai ter de câmera já está pré animado e de resto é só a gente ver o resultado vamos botar para renderizar e aí está como ficou o nosso render ah me agradou bastante e tal dá para a gente ter a partida e outras ideias mas o fato é que no propósito do nosso encontro aqui hoje eu penso que demonstrei como funcionam as camadas de render assim num nível bem básico muito básico isso aí dá para a gente alçar outros voos só com isso aí com render interno do blender do blender antigo 2.79 a essa altura do campeonato a gente já está com renders aí fotorrealísticos e tal mas esse não era o meu objetivo aqui de usar só com o render interno mesmo bom e desde já eu agradeço a presença de vocês espero vocês nos próximos vídeos valeu não se esqueça que o youtube fica muito feliz quando a pessoa clica no joinha dá um like e mais feliz ainda quando a pessoa se inscreve no canal aí é só felicidade do youtube valeu pessoal e aí